São Paulo é uma cidade internacional, pessoas de diferentes nacionalidades vivem aqui. Aproveitando essa diversidade, um francês apaixonado por futebol resolveu organizar um campeonato para promover um encontro entre estrangeiros que vivem na terra da garoa. Eles se reuniram para realizar a primeira Copa dos Gringos. Dá só uma olhada. Equador contra a Seleção Alpina, uma mistura de suíços e austríacos. No campo ao lado, peruanos atropelam a fúria. As partidas são válidas pela Copa dos Gringos, é isso mesmo. Um campeonato que reúne na maior cidade do país, sede da abertura da Copa, imigrantes de várias partes do mundo. Gente que escolheu a cosmopolita São Paulo para viver. Radicado em São Paulo há sete anos, o francês Stefano não mediu esforços para reunir os gringos. Com a Copa chegando, eu pensei, aqui São Paulo é uma cidade cosmopolita, Nova Iorque da América Latina. Pensei, vou atrás desses estrangeiros e vou tentar montar a Copa Mundial dos Estrangeiros de São Paulo também. Como Stefano, o norte-americano Will adotou o Brasil há três anos. Casou, teve filho e nem pensa em ir embora. Eu encontrei minha esposa seis anos atrás e esse menino vem três anos atrás, mais ou menos, Miguel. Go USA! 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 Almar veio da África e Camarones. O Brasil é um país de todos. É um país que recebe as pessoas, as pessoas têm vontade de viver no Brasil. O jogo entre Camarões e Estados Unidos foi muito disputado. Os camaroneses levaram a melhor. A Copa Gringos reúne 24 seleções, um verdadeiro mundial. O Brasil anfitrião não participa, mas os portugueses compraram a rivalidade verde-amarela contra os argentinos. A gente está defendendo o Brasil duplamente, primeiro pela língua e depois porque vamos jogar contra a Argentina. No final, pelo menos nesta Copa, os irmãos levaram a melhor. E tem mais jogos. E chega, né? Levaram a melhor e chega, né? E chega, né? Você podia estar nessa Copa aqui, Aldo? Você não quer jogar pelo Chile a próxima vez? Eu tenho dois pés esquerdos, o que me impede de qualquer tipo de participação em respostos coletivos. Tá bom. Podemos continuar? Claro, acabou. É, acabou? Acabou. Tá, só até amanhã. Tudo isso que você tinha que falar, Gabi. Tá, só até amanhã.